...instalar no nosso rendimento inteiro. É? É isso aí. Nossa missão, transformar a qualidade total da classe. Deixa claro o que é cada coisa, o que é a qualidade segurada, o que é a vontade que tem para a academia e para cada pessoa. Isso aí não vai servir só para a academia, vai servir para a vida.